Olá, amigos do Claramente. É bom ter sua presença aqui. Eu hoje quero falar sobre superproteção dos pais para com os filhos. Além de algumas ideias pessoais, eu vou citar algumas informações de sites que você pode ver aí na sua tela. Sendo um do site Very Well Family e o outro da Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos. Bem interessantes esses textos. A superproteção existe quando o pai, a mãe ou ambos restringem muito a liberdade da criança quando se trata de protegê-la de danos ou riscos que podem acontecer. A superproteção tem maneiras diferentes de ser praticada, como quando se vai além do que é necessário para proteger seu filho, confortando e mostrando preocupação com o estado emocional da criança, aonde isso não é necessário porque a criança está mostrando pouca ou nenhuma angústia. Outra maneira de superproteger é a intrusão que acontece quando se tira a autonomia da criança e se quer controlar tudo o que ela faz. Um exemplo simples é o seguinte, você escolhe onde ela deve colocar as peças do quebra-cabeça. Outra forma é quando o cuidador da criança, estando ou sendo uma pessoa também ansiosa, ansiosa, manifesta isso por sinais no rosto, torce as mãos, fica inquieta e fala nervosamente. Por outro lado, se você age com amor, mas sem superproteção, o clima emocional que oferece para a criança será positivo, com carinho físico, carinho por palavras, você incentiva a criança a fazer a tarefa dela sem você fazer por ela. Eu tenho um casal de filhos, é normal proteger nossos filhos? Um dos erros dos pais na educação de crianças é a negligência, que pode ser o oposto da superproteção. Mas será que você é superprotetor, superprotetora e com isso está prejudicando o potencial do seu filho? Vamos ver alguns sinais de que você é um pai ou uma mãe superprotetora e vejamos o que você pode fazer para afrouxar um pouco as rédeas. Se você sempre quer manter seu filho perto demais e controlar tudo o que ele faz, isso não é bom nem para eles, nem para você. Dê oportunidade para o seu filho escolher, falar do que sente, começar um novo hobby, brincar com coleguinhas que você conhece e sob a sua supervisão, mas não exagerada. Não crie seus filhos no sentido deles nunca fracassarem. Vai haver fracasso em alguma coisa e isso não é uma tragédia. Deixe que eles experimentem o fracasso e observe se recuperar. Eles provavelmente vão surpreender você. Exemplos. Se eles não entrarem no time de algum esporte na escola, eles podem treinar mais e se tornar a próxima estrela do atletismo da escola. Se eles não entregarem o dever de casa porque você não estava lá para incentivá-los a fazê-los, eles enfrentarão o professor e descobrirão uma nova maneira de compensar o trabalho. Não fique fazendo por seus filhos o que eles podem fazer. Você arruma a cama deles, limpa o quarto deles, guarda todas as roupas deles, cuida do cachorro deles. E talvez faça isso porque pensa que é mais rápido você fazer. Mas ensinar os filhos a assumirem responsabilidades é muito importante para a vida deles. E crianças pequenas já podem ajudar em alguma coisa em casa. Meu netinho de 4 anos de idade ajuda a mãe, a minha filha, a tirar roupas da secadora. Ele tira a roupa da máquina, dá para a mãe dobrar. Então separe um tempo para ensinar seu filho e sua filha a fazer alguma tarefa em casa compatível com a idade dessa criança. É desagradável ver seu filho chateado porque outra criança foi cruel com ele ou por outra razão. Nós queremos consertar esses sentimentos feridos, mas cuidado para não consolar essa criança excessivamente, para não prejudicar a necessidade dela de aprender a lidar com as emoções dela para ela se acalmar. Seria bom se pudéssemos escolher os amigos de nossos filhos, Mas não podemos forçá-los a uma amizade só porque os filhos da sua melhor amiga são boas crianças. Claro, as amizades que são prejudiciais com uma outra criança fisicamente ou mentalmente prejudicando o seu filho precisam ser evitadas. Outra coisa, controle a sua ansiedade e o seu medo de seu filho cair quando ele estiver subindo a escada de cinco degraus do playground pela centésima vez. Respire fundo e observe como ele aprendeu isso. Vamos supor que seu filho quer experimentar o vôleibol, vôlei, né, esse ano, mas você sabe que ele é bom no futebol. Ou sua filha quer estar na equipe de matemática com a sua melhor amiga, mas você sabe que ela é boa em geografia. Ele ou ela, seu filho ou sua filha, quer ir para um acampamento diferente em vez do mesmo acampamento dos últimos três anos. Às vezes, sem pensar, impedimos que nossos filhos se ramifiquem por conta própria. Tudo bem se eles não forem tão bons no vôlei, mas podem tentar. Não importa se o principal motivo para entrar na equipe de matemática é porque a amiga preferida será a companheira da equipe. E se seu filho ou sua filha quiser ir para um acampamento de verão diferente para explorar algo novo, tudo bem também. Ou seja, deixe que seu filho tome algumas de suas próprias decisões em relação aos interesses dele e atividades que ele prefere. Isso o ajudará a desfrutar da liberdade e se tornar uma pessoa mais independente, que é o que todos nós desejamos para nossos filhos. Não fique toda hora telefonando para a casa da sua amiga para falar com seu filho, perguntando se está tudo bem, porque ele está lá brincando com o filho dela. Isso pode sufocar a criança. Claro, você deve verificar se ele chegou na casa do amigo e se foi sozinho ou com outra pessoa e conversar com ele para ver como ele está. Mas isso é diferente de toda hora ficar checando ansiosamente como é que a criança está. As crianças precisam de um espaço para crescer, se desenvolver, para cometer erros e aprender com as consequências naturais dos erros. Se você é um pai ou uma mãe superprotetora, tente dar um passo para trás. Dê a seu filho um pouco mais de espaço. Guie-os ao longo do caminho, mas não os proteja de tudo. Se você pensa e sente que se não for superprotegida significa que não é amada, corrija esse pensamento distorcido. Ser superprotegida não significa ser melhor amada. Se você superprotege, talvez queira ser superprotegida e pode agredir quem não te superprotege por confundir amor maduro com excesso de cuidado. A superproteção dos pais tem ligação com o desenvolvimento e manutenção de transtornos de ansiedade na infância. Um estudo feito pelos psicólogos Kitty Clark, Peter Cooper e Katie Creswella da Escola de Psicologia e Ciência da Linguagem Clínica na Universidade de Reading, no Reino Unido, avaliou mães de 90 crianças, 51 meninos, 39 meninas e sendo 60 clinicamente ansiosas e 30 não ansiosas com idades entre 7 e 12 anos. O objetivo do estudo foi avaliar a superproteção dessas mães, as suas causas e consequências sobre os filhos. Interessante que o que eles acharam foi que os resultados do estudo sugerem que as respostas ou comportamentos dos pais podem estar mais intimamente relacionadas ao grau de ansiedade dos pais do que da criança. A superproteção é oposta à promoção da autonomia na criança, no jovem e mesmo no adulto. Superproteção pode transmitir à criança a sensação de que o mundo é perigoso, pode reforçar a evitação e limitar as oportunidades da criança de desenvolver habilidades e confiança para lidar com desafios. A superproteção praticada pelos pais, especificamente a falta de dar autonomia, é a atitude dos pais mais associada aos sintomas de transtorno de ansiedade infantil. Por isso, não adianta levar seu filho no psicólogo para tratar a ansiedade dele, se você é uma pessoa muito ansiosa e não trata esse problema no seu próprio comportamento. Acredite em seu filho, na sua filha, dê um espaço para ele, para ela se desenvolver. Não cultive a ideia de que superproteção é amar melhor e vença o pensamento de que se você é superprotegida, então isso significa que você é mais amada. Era isso que eu queria falar com você, espero aqui e no próximo, claramente, até lá. Obrigada, doutor César, até lá e se você quiser rever ou compartilhar esse conteúdo, está disponível para você lá no youtube.com.br Vida e Saúde NT Agora é o seguinte, a gente vai ter receita daqui a pouquinho no Vida e Saúde, que é o nosso sorvete cremoso e ele é feito com o mel da Super Bom. Você já conhece os produtos dessa empresa parceira aqui do Vida e Saúde? Olha só, gente, nós temos aqui um canal disponível para você que quer comprar os produtos da Super Bom com preço bom. A gente tem cupom exclusivo para você que está assistindo o programa de hoje. Com ele você compra, você tem 10% de desconto em toda a loja, né, para se encher de saúde aí. Nas compras, a partir de R$100, você tem esse cupom de desconto, 10%. Olha que legal, aproveita, acessa lá, você tem que escrever Vida e Saúde no final das compras, usa esse cupom Vida e Saúde, tudo junto. E você vai conhecer mais desses produtos que você está vendo aí, tem salsicha, tem empanadinho, tem os biscoitos, né, os cookies saudáveis. Tem o mel da Super Bom, ó, está vendo aqui, nosso queridinho. Anos e anos e anos de tradição, tem mel com geleia real, tem mel com própolis, mel puro, mel em sachezinho assim, olha, que é ideal para as crianças. Mel orgânico, esse mel ganhou prêmio internacional, vale a pena você conhecer. E tem também o suco super bom, estou mostrando hoje aqui o de tangerina e o de uva branco, que são um sabor puríssimo, um sabor incrível, incomparável, que você pode ter aí. Acesse lá, lojasuperbom.com.br e aproveite usando o cupom Vida e Saúde nas compras acima de R$100,00 para ter 10% de desconto. A gente faz um intervalo novamente agora, bem curtinho, para na volta te mostrar o passo a passo desse sorvete cremoso que você está vendo aí, feito com frutas, feito com mel e, gente, com uma textura surpreendente. Eu vou ali e volto já com essa delícia para você. Tchau, tchau.